12 horas e 16 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações de nada da Aguimar Feitosa, você que tá acompanhando informações, você que tá acompanhando o programa da comunidade, um princípio de incêndio tirou o sossego do pessoal lá da Aguimar Feitosa ontem, viu? Olha só, lá na Zona Oeste, deixou um adolescente ferido, a vítima teve 60% do corpo queimados, ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto e a polícia foi acionada, mas foi descartada a possibilidade de motim entre os internos. Segundo a diretoria do centro, o adolescente ateou fogo em colchões com a ajuda de um outro interno e infelizmente se deu mal, ele tava privado do lazer. Agora, olha só a situação, ele responde, esse adolescente aí que acabou tendo 60% do corpo queimados, responde já pelo ato infracional de homicídio, é um indivíduo, infelizmente, né? Um menor de alta periclosidade, ele estava privado do lazer porque ele precisava ficar isolado pra poder ter o... se adaptar ao ambiente e porque ele tinha acabado de chegar no local. E aí ele ficou chateado, segundo informações da diretoria da Dagmar Feitosa, tá, minha gente? Tudo que a gente diz aqui, a gente escolheu informações lá dos órgãos responsáveis. E por causa disso ele quer resolver junto com o outro lá, né? Porque a gente sempre tem o líder e sempre tem o cabra que o cara come a cabeça, né? O cara come a cabeça daquele que faz a maldade, aí o caboclo, em vez de ter personalidade, dizendo, vou fazer o que tá me mandando, não, porque quem manda em mim sou eu, não, vai lá e fala, vamos embora tocar fogo? Aí o outro menor vai na história, tinha um isqueiro dentro de uma bíblia, tocaram fogo no colchão e se deram mal. Porque criança que brinca com fogo faz xixi na cama, criança que brinca com fogo se queima, infelizmente, olha aí, 60% do corpo queimado devia estar doendo, viu? Sabe por que que o adolescente, o jovem, ele acaba se metendo na criminalidade? Porque ele não obedece regras. O mundo com regras é um mundo melhor. Porque se eu não souber os meus limites e não souber que eu tenho que ir até aqui, porque aqui começa o direito do outro, o mundo vira um caos, porque todo mundo vai ter os seus quereres, né? Quando diz o Nando pro Ivan Nascimento, porque o Nando vira pro Ivan na hora que o Ivan tá malhando, e diz assim, Ivan tá cheio de querer, nós somos pessoas cheias de querer. Nós queremos coisas, às vezes, que são dos outros, que pertencem às outras pessoas. Queremos desobedecer as leis e as normas que são impostas pra manutenção da paz na sociedade. As leis existem pra isso. As leis existem pra que nós vivamos em paz na sociedade. Se não, vira Sodoma e Gomorra. Pronto, falei. Vira Sodoma e Gomorra. A coisa perde o controle e vira um caos. Aí o caboclo tá na rua fazendo o que quer e bem entende. Porque era uma orgia aquele negócio naquela época. Ele tá me perguntando, por que tu não gosta de Sodoma e Gomorra? O diretor tá me perguntando, por que tu não quer falar Sodoma e Gomorra? Por que tu não gosta de Sodoma e Gomorra? Porque era uma orgia louca, né? E aí por isso que queimou a parada, né? E aí o que que acontece? Tudo sem controle. Esse menor vivia na rua fazendo e acontecendo. Cometendo crime, sabendo que é menor, que vai receber só uma medida sócio-educativa, que não vai cumprir pena nenhuma na cadeia pública. Fazia o que acontecia, não tinha lei pra ele. Ele não respeitava a legislação, não respeitava a lei. Achava que ele era que podia mandar e desmandar. Foi pra dar guima afeitosa, foi querer fazer isso lá dentro, ele se deu mal. Ele mesmo tocou fogo nele. É pra acabar, né? Porque se fosse inteligente, tinha estudado. A inteligência não é uma coisa assim, a gente nasce inteligente. Nasce inteligente não, minha gente. Tem que treinar muito a inteligência. Ler muito, estudar muito, pesquisar. Pra você chegar num ponto de Ivan Nascimento, que tem uma cabeça desse tamanho, num coco normal, coco do Ivan é normal, né? Mas se tu for botar o coco do Ivan pra fazer um estudo, o Ivan tem mais dobrinhas, daquelas dobrinhas do cérebro, o Ivan tem dobrado. Não sei o que que acontece. Mentira, eu sei sim. Ele dorme onze da noite, meia noite, uma hora da manhã. Lê todo dia, lê um monte de livro, fica por dentro do que tá acontecendo no site, pra poder ter a cabeça que ele tem. Aí eu chego em casa, vou dormir cedo, não leio como ele lê. É por isso que ele é mais inteligente do que eu. Aí o caboclo não quer fazer isso. Como é que é, mãe? Tô, eu tô, eu tô, porque gente que a gente, o Ricardinho tá dizendo que se baterem o raio-x, como é que eu vou dizer isso aqui do ar, né? Diz aí, Ivan, como é que eu vou dizer? Se baterem o raio-x do saco do Ivan, eu tô lá, pinuando, carrada lá. Mas não vou apertar muito não, que eu sei que dói, tá, Ivan? Vou só encostar assim, que eu sei que dói. Repita! É, se baterem o raio-x, não vou repetir não. Doze horas e vinte e dois minutos, mas é verdade, gente, é isso. Quando a gente admira uma pessoa, a gente tem que dizer, né? A gente tem que dizer porque aquela pessoa vira referência. Não, conquista, conquista. O diretor tá aqui dizendo pra mim que inteligência você não conquista, você nasce inteligente. Não é isso. Tem gente que, eu como acredito em outras vidas, eu sei que pessoas que hoje são pessoas muito inteligentes, eu sei que viveram em outras épocas e que ficaram estudando. Mas se você for pegar cientistas, eu tô disparada hoje no programa, me limita aí, viu, diretor? Se você pegar cientistas que descobrem curas de doença, pergunte quantas horas por dia ele trabalha? Quantas horas por dia ele tá dentro de um laboratório fazendo pesquisa? Tu acha que ele dorme? Dorme não. São doze, dezoito horas. São inteligentes, são pessoas extremamente inteligentes. Mas são pessoas extremamente trabalhadoras, curiosas, interessadas e preparadas. Ou tu acha que o Felps ganhou aquele monte de medalha porque ele tem sorte de ter um corpo malhado? Ele tinha TDAH, é? Disseram? Aí o que que aconteceu? Treinou, 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 treinava tanto que quando ele bateu o último recorde lá, tava embaçado o óculos, ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar na piscina pra poder chegar lá. De tanto que o caboclo treinava. Diz que é sorte? Sorte é nada, meu filho. Sorte é nada. Quem passa em concurso público não é nada de sorte, é estudo, é horas B, horas bunda na cadeira. Tá lá sentado estudando, tá? Isso não é sorte não, é merecimento. São doze horas e vinte e três minutos. Diz o que que vem pela frente, diretor, porque senão eu vou ficar falando. Olha só, são doze e vinte e três, vamos trazer informações agora da Polícia Civil. Acho que foi abril. Em abril a polícia apreendeu um revólver. Eu não sei se o Daniel vai falar isso na reportagem dele, mas quando eu tava lendo a pauta que a produção preparou, em abril a polícia apreendeu um revólver. Tipo dia 14 de abril. Prendeu o revólver junto com uma prisão, porque obviamente ele fez uma prisão e apreendeu o revólver junto. Uma semana depois, eles prenderam uma outra pessoa que estava armada. Qual era o revólver que estava com esta pessoa? O mesmo Taurus que a polícia havia apreendido duas semanas antes. A polícia abriu um olho desse tamanho, se assustou mesmo, porque disse como é que pode um revólver que tá no Instituto de Criminalística pra ser periciado e vai compor um processo criminal por corte ilegal de arma ou sei lá qual foi o crime que foi cometido com aquele revólver, como é que pode esse revólver ter voltado de novo pra rua sem ter sido liberado por ninguém? Como é que pode a arma que estava em posse da polícia ter voltado pra mão do bandido na rua? Por causa disso, a polícia começou a operação Roleta Russa. O Danilo Alves foi lá obter as informações e instruções já desse primeiro passo da polícia civil que investiga esse caso, que é a operação Roleta Russa. Coloca aqui pra mim na tela. Isso mesmo, o nome da operação é Roleta Russa e começou desde as 6 horas da manhã. O objetivo é tentar descobrir quem desviou 22 armas de fogo de uso restrito de dentro do Instituto de Criminalística. Essa situação começou justamente por conta de uma denúncia de policiais militares que aconteceu em abril deste ano. Houve uma ocorrência no dia 28 que houve uma arma PT-40, que é de uso restrito da PM, das Forças da Segurança Pública, apreendida com bandidos. Os policiais militares verificaram que essa arma que foi apreendida foi a mesma arma que foi apreendida 12 dias antes, no dia 14 de abril de 2016, em uma outra apreensão. Ou seja, logo após que essa arma foi levada para a perícia, ela foi desviada de lá. A polícia também conseguiu saber de que 21 dessas 22 armas que foram tiradas de dentro do Instituto de Criminalística foram feitas durante o plantão de uma servidora e além de outros servidores que estavam ali. Os presos são Nathanael Gonzalez Galvão, investigador da Polícia Civil, Joana Dark Cruz da Silva, assistente administrativa da Polícia Civil do Instituto de Criminalística e Adalto Leite da Silva Júnior, um comerciante autônomo. As autoridades policiais empregadas nesse caso vão dar mais informações para a gente durante a coletiva de imprensa às 11 horas da manhã. Danilo Alves para o programa agora. Já passou, né Danilo? São 12h30 agora e realmente aí as autoridades deram entrevista, o delegado, o corregedor da Polícia Civil e ainda o diretor de departamento também falaram. A gente vai colocar as três falas aqui, uma atrás da outra, para a gente saber aí quais são essas primeiras impressões dessas autoridades que conversaram depois com o Danilo Alves. Aqui na tela. Esses servidores hoje identificados e presos e redundava, né, numa relocação dessas armas para marginais, através de uma pessoa que também foi identificada e preso, que era responsável tanto por receptar, era o principal receptador, e ao mesmo tempo redistribuir essas armas de fogo. Um agente recebia essa arma, desviava essa arma, passava para um distribuidor, o distribuidor distribuía para a clandestinidade. Então era triangulado, né? Os valores são muito, depende muito, né, do tipo da arma, da situação que foi vendida, mas é que durante o procedimento nós já detectamos que foi de 500, de 1.200, são valores bem diferentes e distintos, dependendo do tipo da arma. Os crimes que estão sendo identificados pela equipe da Polícia Civil encarregada, eles também sejam infrações administrativas e as confirmar, o que nós já estamos confirmando até a presente data, são infrações muito graves e que elas poderão ensejar apenas de demissão aos servidores envolvidos. Começamos a fazer várias mudanças no procedimento de, tanto de recebimento, como armazenamento e distribuição dessas armas. Como, por exemplo, a entrega das armas para serem repassadas diariamente aos setores de perícia interno, porque as armas foram extraviadas na permanência do Instituto de Criminalística, que é na entrada. Foi o Nathanael Adalberto, se eu não me engano, que é o comerciante, o Nathanael é o policial e a Joana Dark, que é a assistente da polícia. Que tristeza, né? Pessoas que estão ali para combater a criminalidade. Quem combate a criminalidade não é só quem está na rua, combate a criminalidade também quem está fazendo o trabalho de escritório, quem está certificando ali, quem está fazendo o documento. Infelizmente, a gente traz aí, essa aqui é um dos presos. Esse é o Nathanael, que é o funcionário da polícia, infelizmente. A gente já vê um homem já maduro, já deve ter anos de trabalho como investigador da polícia. Essa aqui é a Joana Dark, foi presa. Joana Dark Cruz da Silva, prisão temporária. A mesma pessoa, mas eles colocam aí as duas, que é para poder ver a diferença, caso trejeito e tudo. E esse é o Dauto Leite da Silva, que foi alvo de prisão temporária, como está dizendo ali, e que ele é o empresário. Adalto, porque está ali, Adalto, que eu acabei vendo ali. Adalto. E era com ele que estava a arma. Que foi encontrada a arma na casa dele, que justamente foi a arma que, aliás, não foi a mesma arma. Ele tinha uma arma dentro da casa dele, durante a prisão dele, a apreensão do que tinha na casa, a polícia acabou apreendendo tanto uma arma de uso restrito da polícia, quanto uma arma de brinquedo. Agora, o que o comerciante está fazendo com uma arma dessa, né? Infelizmente. Agora, gente, olha só. A pessoa tira as armas que desapareceram, é isso, diretor? Entre as 22 armas, ele também está atualizando aqui a informação. Entre as 22 armas, tanto tinha arma de brinquedo, porque são aquelas armas que são apreendidas na hora que você prende o ladrão. Prender o ladrão, prender a pessoa suspeita de roubo ou de latrocínio, muita gente, a gente já viu aí, muitas pessoas acabam cometendo crimes com arma de brinquedo. Mas a pessoa não está sabendo que é arma de brinquedo, ele vai responder para o roubo do mesmo jeito. E estava entre as 22 armas que foram desviadas lá de dentro do Instituto de Criminalística. Sabe o que a gente traz desse resultado todo aí? E, infelizmente, a gente traz uma tristeza, porque são funcionários que são da polícia civil e que são funcionários que deveriam, mais do que nunca, combater a criminalidade, porque eles convivem com a criminalidade todos os dias. Eles veem o mal todos os dias. Então, eles sabem o que é uma arma na sociedade, eles sabem o poder de morte dessa arma. Mas o que me causa mais tristeza é esse coluio, né? Essa convivência deles e, mesmo assim, sabendo que é errado, fazer uma situação como essa e acabar entregando armas para a sociedade de novo. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E, infelizmente, a gente vai para um rápido intervalo e volta. Um, vamos lá.